Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado. Aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos. Aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim, ah Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para a sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada terra prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. 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 Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você onde você estiver e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E aí Amém. 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 Agora, meu irmão, minha irmã, depois de você ter passado esse tempo com Jesus, ore comigo assim. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ainda, o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora em nossa vida. As nossas finanças vão mudar, porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa, porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, Jesus amado, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez, morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo o que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti, mais do Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria para conhecê-Lo cada dia mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com Sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós, através do mistério da redenção. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com Suas gloriosas riquezas, Pai, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do Seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Nos apropriamos da Tua misericórdia que se renova todos os dias. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado Jesus veio ao mundo e nos ensinou como pensar e agir. Pensaremos e agiremos como Ele, porém, temos a consciência que não vamos conseguir sozinhos. Que o Espírito Santo que habita em nós nos direcione para pensar e agir de acordo com a Sua vontade. Na Sua Palavra, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim, Senhor, isso é poderoso demais. Temos a mente de Cristo. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo, agora acham que isso não é uma realidade, que isso soa demais. Mas, Pai, está escrito em Sua Palavra, e Sua Palavra é a verdade que nos liberta. Muitos de nós, mesmo sabendo que temos a mente de Cristo, não estamos sabendo usá-la de forma apropriada. Jesus era perfeito, não cometeu pecados, era seguido por multidões, fazia milagres, era sábio, enfim, um ser perfeito. Muitos de nós pensamos, eu, na minha imperfeição, como terei a mente do Salvador? Algo terrível, Pai, que nos deixa muito felizes, é que Jesus, além de ter vindo ao mundo para nos salvar, veio para nos mostrar como devemos viver no mundo. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Seu amor incondicional, pois além de enviar o Seu Filho muito amado para morrer por nós, Ele nos mostrou como devemos viver e pensar. Entendemos que, para interpretar os pensamentos de Cristo, devemos observar como Ele agia, pois sabemos que os pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. E, a partir de hoje, Senhor, meditaremos na Sua Palavra e observaremos como Jesus agia, para entendermos como Ele pensava. Decidimos hoje escolher os pensamentos corretos, de acordo com o Senhor. Existem muitos tipos de pensamentos que passam pelas nossas cabeças, que seriam considerados impensáveis a Jesus quando Ele estava na terra. seguiremos os Seus passos e, para isso, Pai, precisamos começar a pensar como Ele pensava. Na Tua Palavra diz, Senhor, que temos a mente de Cristo, que somos novas criaturas, que temos um novo coração e um novo espírito. Por isso, Senhor, sabemos que é possível, sim, pensar como Jesus. Este será o nosso foco. Ajude-nos, Pai, através da ação do Seu Espírito Santo, neste processo de renovação da nossa mente. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo. Continue ouvindo as mensagens. Assista as séries sobre a Nova Aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida, se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.